Imagens dessa câmera de segurança mostram o momento que a vítima passa pela calçada. E também é possível ver o carro que atropelou e matou o aposentado Domingos Rodrigues Pereira na Avenida Universitária. A câmera não mostra, mas Domingos foi atropelado nessa faixa de pedestre. Naquele dia era tarde, final do dia de uma quarta-feira. O Domingos tinha ido visitar um amigo. Ao chegar na casa desse amigo, que reclamava de dor, o Domingos então decidiu ir comprar remédio em uma farmácia que fica na rua de lá. Quando voltava, o Domingos fez o certo. Ele vinha por essa calçada para procurar o lugar correto de atravessar, que é a faixa de pedestre. É uma via de muito movimento e a faixa de pedestre fica logo aqui em frente. Essa faixa de pedestre foi a escolhida pelo Domingos para atravessar naquela quarta-feira, 5 da tarde. Só que ao chegar aqui, assim que parou, uma caminhonete também parou logo aqui na frente para que o Domingos passasse. Só que quando ele chegou lá na frente, o outro carro que vinha do lado de lá acabou não parando e acertou o Domingos exatamente bem aqui nesse local. A pancada foi tão forte que o corpo dele foi arremessado lá próximo do ponto de ônibus. Domingos chegou a ser socorrido e levado para o hospital. Ele ficou nove dias em coma, mas não resistiu e morreu no dia 29 de dezembro. É duro. Você vê o seu irmão saudável, uma pessoa com o direito de ir e vir sem depender de ninguém, extremamente ativo. E de repente você encontra ele no leito do hospital, todo machucado, já em coma. Eu não pude, pelo menos, ouvir a voz dele, um abraço, um tchau. É difícil, cara. Segundo Jerônimo, o que mais dói é saber que a pessoa que matou o irmão não parou nem para prestar socorro. Na velocidade que ele vê, ele atropelou o meu irmão e evadiu do local, virando à esquerda na avenida, possivelmente para fugir da visão que daria para colher a placa dele. Pedro tem um comércio bem em frente à faixa de pedestres, onde Domingos foi atropelado. Segundo o comerciante, acidentes na avenida universitária, infelizmente, são comuns. Acidente, principalmente ali na rotatória aqui, nessa faixa, sempre tem acidente. A gente nota que os carros passam aqui em alta velocidade? Em alta velocidade. Aqui deveria ter um redutor de velocidade, aqui o mais rápido possível. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. O Código de Trânsito determina que não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se prestar socorro à vítima. No caso, esse condutor, ao atropelá-la, ele evadiu do local, não prestou socorro, ou seja, ele tratou a vítima com uma certa desumanidade. E em razão disso, há até um acréscimo na pena de 50% em razão da omissão do socorro. A polícia agora espera que a população ajude a identificar o carro. Nós contamos com a colaboração de populares que souberam quem era aquele condutor e o veículo, ou mesmo oficinas mecânicas para o conserto. E qualquer outra informação é só ligar no 197 da Polícia Civil que o nome será preservado. Legenda Adriana Zanotto